Eu não entendo de rima, de métrica nem oração. Meus versos são pés quebrados, sem rumo nem direção. Mas me chamam de poeta ou cantador do sertão. Sou semente de no chão da terra da poesia. Deus, que é o Criador, faz tudo com maestria. Me plantou e me regou para a minha alegria. E eu cresço a cada dia, pois procuro aprender. Não esqueço minhas raízes, pois elas me fazem crescer. E meu caule são os livros, minha fonte de saber. Eu sempre gostei de ler e eu leio todo dia. Leio a Bíblia, um cordel, um livro de poesia, só não leio ficção. Nem coisa sem serventia. E a minha alegria é viver, rapiscar meus versos no papel. Para depois decorar e declamar para o povo que gosta de me escutar. Então eu quero falar para quem está me escutando. Nunca pare de sonhar e continue lutando. Pois uma grande vitória para você. Deus está mandando. Quem me põe, gente.